Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de sorvete, sorvetinho da Yoke. Vou fazer só dois sabores só. Meus bebês estavam na dúvida, nós acabamos optando por chocolate e morango. Eu vou aproveitar, que eu vou fazer esse sorvetinho, pra resenhar essa belezurinha aqui, ó. Essa fofurinha aqui que eu mostrei pra vocês alguns dias atrás, que é a minha batedeira orbital da Cadence, na cor amarelo canário. Eu recebi já tem uns dias, mas eu ainda não tinha resenhado e hoje eu vou aproveitar pra fazer isso pra vocês. Essa batedeira orbital, ela é da linha Cadence Colors, né? E tem algumas outras cores muito bonitas, tem azul, se não me engano, rosa, vermelho, roxo, depois eu mostro pra vocês, deixo uma fotinha aí pra vocês terem uma ideia, tá? E essa batedeira, o valor dela normal tá R$399,00, porém eu comprei na Semana do Consumidor e ela saiu por R$359,00 com desconto de 10% no site da própria Cadence, tá? E ela chegou bem rapidinho, frete dela foi grátis. Olha só, amarelo canário, que é a cor dela, sistema de rotação orbital, 3 batedores para claras em neve, massas leves, médias e pesadas. A capacidade dela é para 3 litros e tem 8 velocidades, tá? Ela tem 400 watts, é watts, de potência. Vou deixar aí marcadinho pra vocês, tá? Ela tem uma tampa Perfect Cover que ela dá uma abridinha, ela tem um espaço pra gente poder tá colocando os ingredientes sem precisar tirar a tampa. Eu vou mostrar pra vocês, tá? É nessa cor aqui, toda bonitinha, toda fofurinta e eu já vou colocar a batedeira aqui pra vocês verem. Então, dentro da caixa, ela vem com o manual e a ficha técnica, né? Aqui vem algumas receitinhas no próprio manual, né? Pra poder até tá testando, né? Aprendendo a mexer com ela, vem algumas receitinhas. Receitinha de bolo. É, o termo de garantia e a lista de... a listinha de assistências técnicas. Pra você abrir, levantar essa parte aqui de cima, tem esse botãozinho que você vai apertar... Nossa, tô numa posição ruim. Ó, aperta o botãozinho, ela já levanta. Aí aqui nós temos esse batedor, que é pra claras e neve. Se você for precisar bater uma massa leve, o batedorzinho é este. E para massas médias e pesadas, é esse outro aqui. Não tem como confundir, gente, porque os desenhos vêm aqui na lateral dela, tá? Então, não tem como a gente confundir. A tampa da batedeira, ela é bem interessante. A maioria das batedeiras não vem com tampa, né? Mas essa aqui vem com uma tampinha pra você encaixar. Pra encaixar a tampa, ó, vocês têm que ouvir um creque, tá? Senão ela fica solta. Agora ela ficou mais firminha. Ela tem um encaixezinho aqui do lado que você vai virando, vai girando, ela faz creque e travou, tá? Já coloquei aqui o batedor. Pra fechar novamente, tem que apertar o botãozinho. Ó, aperta. Ela já abaixa. Aqui nós temos uma tampinha, que é pra onde você... que é por onde você pode colocar, né, os... os seus ingredientes. A tampinha dela veda bastante aqui, ó, a parte da... da bacia, né? E eu esqueci de mostrar pra vocês, também tem uma espatulazinha. Tá? O que eu achei bem bacana, o cabinho veio na cor branca e ele é bem grande. Essa aqui eu comprei de 127 watts. Não comprei de 220 não. Ó, o cabo é bem longo. Um cabo bem grandão, ó. Não faço ideia de quanto deve ter aqui, acho que um metro, um metro e pouquinho. É bem comprido, tá? Bem comprido mesmo. O legal que eu achei também é que abaixo dela tem umas ventosas. Ó, não sei se tá dando pra vocês verem. Porque aí quando você coloca na sua bancada, na pia, na mesa, ela gruda de uma forma, gente, que é até difícil de tirar. Aqui, acho que ela não grudou tanto por causa da toalhinha de plástico. Mas eu acredito que se forçar, ela prende. Ó, tá vendo, ó? As ventosinhas. Acho que até por causa da velocidade dela, então ela tem que ficar meio presinha mesmo. Aqui embaixo vem escrito Orbital Colors 504, que acho que é a referência dela. E nós temos aqui um botãozinho seletivo de velocidade, que vai do 0 até o 8. Essa tampinha aqui nada mais é que é uma proteção antirrespinhos, né? Ali ela tá dizendo que é uma tampa Perfect Cover. Ela tem um encaixezinho perfeitinho aqui, seguindo o desenho. A bacia, pra tirar, ó, tem que dar uma giradinha, pra ela poder sair. E ela tem os encaixezinhos aqui. E pra encaixar novamente, né? Ó, vocês veem que ela tem um desenho aqui, ó. Como se fosse o biquinho de um funil, né? Ó, fica aí. Um biquinho mesmo. E a tampa se encaixa perfeitamente nesse biquinho. Até essa partezinha aqui fica coberta. Pra encaixar novamente, a gente coloca e dá uma leve friccionada pra ele prender. Abaixa a tampa, apertando o botãozinho. Você tem que fazer uma leve pressãozinha, pra que ela abaixe totalmente. Você escuta o barulhinho do clique, fechou totalmente. Você não pode, né, apertar o botão pra ela abrir com tudo, ó. Apoia a mão, pra não ter problema. Ó, e ajuda a subir, né, a parte do corpo da batedeira, pra você descer a mesma coisa. Apoia a mão, pra não ter perigo, ó. Tá? Pra você não estragar a sua batedeira. Gente, o que é muito interessante nessa batedeira também, que tudo nela tem uma trava, né? Meu marido até tava comentando comigo. Uma trava de segurança. Por exemplo, a tigela aqui, se eu não girar aqui, ó. Se eu não ter uma giradinha, ela não sai. Eu preciso dar uma giradinha pra soltá-la. O batedor também é a mesma coisa. Tanto pra encaixar, quanto pra desencaixar, você tem que dar uma subidinha nele, ó. Uma mão talvez, uma mão só talvez não consiga. Ó, você dá uma empurradinha e puxa. Aí ele solta. E a travinha da tampa também, tá? Aí eu fiquei com medo de quebrar, então eu não quis forçar. E na hora que eu tentei abaixar a tampa, quase que quebra realmente, ó. Porque não sei se vai dar pra vocês verem. Meu celular não está focando direitinho. Mas aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, bem aqui. Tem uma travinha de segurança. Então, se você não fizer uma certa forcinha pra encaixar, óbvio, a sua tampa não vai encaixar. E aí você pode quebrar realmente. Então, se você tá com medo de forçar, força devagarzinho que não tem problema, tá? Ela vai encaixar, você vai escutar um clique e aí ela tá bem presa, ó, tá? Tem que dar uma forçadinha assim, gente. Senão, na hora de usar, a sua tampa vai cair, né? Com a velocidade que for fazer lá, que a batedeira for fazer o trabalho dela, vai forçar demais e vai cair. Outra coisa que eu também tava dando uma olhada aqui. Tudo tem encaixezinhos, ó. Tudo nela tem encaixe. Né? Assim, de trava, digo, né? Ó, um sisteminha de segurança, né? Uma trava. Ó. Tá vendo? Tudo se encaixa com as travinhas de segurança. Então, você tem sim que tá dando uma apertadinha. Com uma mão, talvez eu não consiga. Ó, vocês tão vendo ali, ó. Molinhas. Tá vendo? Tem que dar uma empurradinha aqui pra ele travar. Ó, encaixou. Tudo nela tem encaixezinho. Né? Caso vocês esqueçam pra que serve cada uma das... Cada um dos batedores tem escrito aqui. O botãozinho seletivo das velocidades. Essa é a cadência Orbit Colors 504, que acho que é a referência da cor amarela Canário. E o botãozinho aqui, ó, que destrava também. Trava e destrava a parte de cima do corpo da batedeira. Ó, o sistema de trava dela. É tudo muito interessante, né? Essa batedeira. Né? Dá pra ver que ela, quando ela for começar a trabalhar, ela tem bastante estabilidade. Ó. Mesmo porque ela tem as ventosas que eu mostrei pra vocês. E essas ventosinhas delas, gente... São fortes as bichinhas, viu? Tem hora que eu tento tirar da minha bancada pra limpar e ela tá ali presa. Né? Ou seja, dá bastante estabilidade. Como eu disse pra vocês, ó. Aperta o botão e dá uma forçadinha aqui, ó. Pra ajudar lá na hora de fechar. Na hora de abrir é a mesma coisa. Mais importante do que fechar, você ajudar, é na hora de abrir. Porque se você apertar aqui e não segurar, ela vai dar um tranco. Então segura o botão, ó. Ela já vai soltando, tá vendo? E aí você ajuda a forçar. E aí, quando ela sobe totalmente, o botãozinho já destrava. Pois é, meninas. Pra vocês verem. Acho que com o meu celular deu pra ficar a cor mais fiel da batedeira do que com a minha câmera. A minha câmera não tá muito legal, não. Então só tô gravando agora com o celular pra vocês verem. A cor da batedeira, como ela é vibrante. É uma cor muito bonita que deixa a sua cozinha cada vez mais bonita, né? Ela ajuda a realçar, né? Destacar a sua cozinha. Ela é muito linda. Eu gostei bastante. Ó, o batedorzinho de clara em neve, ó. Ele vem com o apoio dele, né? Com a basezinha dele da mesma cor da batedeira. Aí é aqui, gente, que eu tenho pra vocês nos próximos vídeos. Eu vou resenhar o liquidificador Evolution da Cadence Colors também. Na mesma cor da batedeira, amarelo canário. E a cafeteirinha Single, que também é da mesma linha, amarelo canário da Cadence Colors. Que vem com duas xicrinhas. Então nos próximos vídeos eu vou tá fazendo a resenha deles dois também. Então bora lá para o funcionamento dela, que as crianças estão muito ansiosas aqui pelo sorvete. E eu também estou muito ansiosa pra ver o funcionamento dessa belezinha. Olha só o que eu falei pra vocês do cabo, gente. Como aqui é a minha parte mais clara da cozinha, é mais fácil de gravar. Eu não quis levar pra pia. Ó a distância em que está ligada. A batedeira. Tá vendo como é comprido o cabo? Isso facilita bastante, ó. Tá vindo da minha pia pra minha mesa. Então eu gostei bastante do tamanho do cabo, que eu não vou precisar colocá-la lá na pia. O legal desse sorvetinho que eu vou fazer pra vocês é que ele precisa somente de 400ml de leite. O leite tem que estar gelado, gente. O leite tem que estar gelado, gente. Essa velocidade que vocês viram, gente, é a velocidade 1 que a receita pede. No início, pra fazer, pra bater com a velocidade 1. Eu vou tirar um pouquinho aqui, não sei se ficou algum pouquinho de pó. Eu vou dar uma mexidinha aqui. Mas ela não deixa, gente, pó. É, acho que deixa um pouquinho assim, ó. O que eu percebo, ó, tá vendo? É que talvez por causa da... Talvez por causa do tipo de ingrediente, como o batedor não é tão comprido, talvez ele não alcance o fundo da tigela, ó. Então tem que dar uma soltadinha aqui no fundo. Dependendo do ingrediente. Dependendo dos ingredientes, você vai ter que dar uma olhadinha se o batedor pegou realmente tudo ou não. Se não pegou, aí você dá uma passadinha assim, ó, com a espátula, pra poder ajudar. Ó, tá vendo aí? Talvez esse seja o único problema dela. O batedor não ser grande o suficiente pra alcançar o fundo da tigela. A tampa anti-respingo, tá vendo? Bate tudo ali na tampa e não vem pro lado de fora, do jeito que costuma acontecer com as outras batedeiras. Bate tudo ali na tampa e não vem pro lado de fora, do jeito que costuma acontecer com as outras batedeiras. Bate tudo ali na tampa e não vem pro lado de fora, do jeito que costuma acontecer com as outras batedeiras. É muito bom ter essa tampa de respingos, né? Anti-respingos, porque se não tivesse, teria ido o sorvete todo pra fora. Agora vamos abrir e ver o resultado. E olha só, gente, como ficou. Aumentou muito o tamanho. E a consistência maravilhosa. Cor maravilhosa, consistência maravilhosa. Deve ter muito gostoso também. Eu vou deixar esse pouquinho aqui pros meus cílios lamberem. Eles adoram. E ó, como ficou. Agora a gente vai colocar lá no congelador e esperar pra atacar. Esse potinho aqui cabe em 2 litros, gente. E na batedeira, acho que eu falei pra vocês, capacidade máxima de 3 litros. Ó, pra soltar a gente vai dar uma rodadinha pro lado pra ela soltar. Ó, pra soltar. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, as minhas considerações finais sobre a batedeira, eu amei. Ela é maravilhosa, além de linda, muito prática, ela é muito funcional. Se eu já tive essa primeira impressão maravilhosa com ela, imagina quando eu for testar com os outros batedores e fazer coisinhas mais gostosas, bolo, massas mais pesadas. Eu acho que ela vai sim suprir todas as minhas necessidades aqui na cozinha e eu estou amando. Gente, comprem. Se vocês quiserem uma batedeira orbital potente, bonita, funcional, prática, com design bem atraente, né? Pra sua cozinha, recomendo muitíssimo a Cadence, tá? Cadence Orbital Eletronic 400 watts. Ela é fantástica. Então, meus amores, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Amanhã eu vou estar fazendo a resenha do liquidificador e no nosso próximo vídeo eu vou resenhar também a cafeteira single, todos da mesma marca. Então, se você quiser acompanhar a resenha desses outros aparelhos, não esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos e também ative os sininhos das notificações pra que o YouTube possa te notificar, te avisar toda vez que eu postar um novo vídeo, tá bom? E vai ter bastante vídeo interessante e legal no canal nesse VEDA, tá ok? Então, aguardo vocês no vídeo de amanhã, no nosso próximo VEDA, o VEDA de número 4. Aguardo vocês, até lá e um beijo! Tchau! Legenda Adriana Zanotto